Liga a música. Ligue a antena 1. Mas para já na continuação da apresentação do novo disco a... do novo disco a antena 1, o disco Peregrinos do Mar, o novo disco do... Os Peregrinos do Mar, o novo disco do Bohemia, mais uma canção e apresentada de viva voz, no disco Num Sonho Imaginável. Num Sonho Imaginável, tal como um sonho é partilhado com uma amiga, Amélia Luz. Já embarcado e bem longe de Lisboa, batem soldados tuas, ferem-me como um ganho. As rumorosas formas de que tanto me lembro Quando me ouço por dentro, assaltas-me o pensamento Que aquele vento, meu bem, do teu toque sereno É um veneno letal. Ardes no mar, entre ventos de monções Em epopeias e delirantes paixões Solva-me o corpo bem, que eu ardo por dentro Lava-me a ti no vento, cala-me este lamento Que aquele alento, meu bem, do teu toque sereno É um veneno letal Cruzando o Penínsulo, as ilhas e tantas barajas Pairando nos ventos a menos Nas tuas paisagens Celebre o teu corpo assim Tão longe e tão perto de mim Num sonho imaginável Nas tuas paisagens Entre dois mares Noutra constelação Os teus areais Terrando-se então Cobras-me o corpo Bem, embalas no vento Todo o meu sentimento Mergulha mar adentro Naquele alento Bem, do teu torceré Que é um veneno Letal Cruzando penínsulas ilhas E tantas baragens Pairando os ventos A menos As tuas paisagens Navego outros mares em ti Percorro o teu corpo Por fim Um sonho Imaginável Imaginável Num sonho Imaginável Uma das canções do disco novo dos bohémia Diz que anteram os peregrinos Do mar a canção num sonho imaginável Com a participação de Amélia Mouros De resto, no disco novo dos bohémia Participa também o ator Joaquim Aldo Almeida E Fausto Fausto Bordal Dias Diz que o anteram Antena 1